Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a Deep Web, como hospedar sites na Onion, Tor e Tor Browser. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do Tor e do Tor Browser. Esta é uma tela print do Tor Browser. Sobre. Na internet atualmente está ocorrendo muita censura por várias partes. A tão conhecida Deep Web, agora popularizada com pessoas com um mínimo de conhecimento sobre redes, estão acessando e fazendo a Onion de a rede segura, entre aspas, a internet não indexada pelos mecanismos de busca, o que não é verdade, e outras coisas mais. Sabemos muito pouco sobre a Onion, mas hoje vamos ver mais. Hospedando os sites na Onion. Primeiramente, é necessário alguns desses requisitos para criar um site na Onion. Requisitos obrigatórios. A pasta HTTP, Server, Linux ou Windows, ou similares, no caso pode ser o Nginx, entre outros servidores, ShadowKey, entre outros, ou Internet Information Services, o IES no Windows, mais o Tor Browser ou o Tor executando apenas como serviço no Windows ou Linux corretamente instalado e funcionando. Características técnicas. A configuração apenas uma diretiva é necessária. hiddenServiceDIR, barra var, barra lib, barra tor, barra hiddenUnderlineService, isto para Linux. Depois eu demonstrarei a configuração para Windows. hiddenServicePort, espaço 80, espaço 127.0.0.1, 2.80, é onde você vai apontar. Primeiro a porta na Onion, e depois a porta local com o endereço de IP local. Da mesma forma que a 80, a gente também pode configurar um site em SSL com a porta 443, usando a diretiva hiddenServicePort, espaço, 443, espaço, 127.0.0.1, 2.443. Visto que a primeira linha configura onde o Tor Browser ou Tor, rodando como serviço, vai colocar os arquivos referentes ao host na Onion. A segunda linha, sites sem SSL. A terceira linha, caso também queira também implementar um servidor com HTTPS, deixa a linha e o Apache devidamente configurados para usar o SSL. Configuração para Windows. A configuração, hiddenServicedir, espaço, hiddenUnderlineService, ideal, para execução com o Tor Browser. Ou, colocar o caminho completo da localização dos arquivos no sistema. Exemplo, c, dois pontos, barra, Tor, barra, hiddenUnderlineService, para executar o Tor como um serviço. Este, esta linha é ideal para rodar o Tor como um serviço. E a linha, hiddenServicedir, espaço, hiddenUnderlineService, é o ideal para rodar com o Tor Browser, para executar como um Tor Browser. A diretiva, hiddenServicePort, também pode colocar as portas 21, igual no caso a FTP, 22 é a SSH, a 23 é a Telnet e a 53 TNS. E também, você pode configurar outras portas no intervalo entre 1 até 65.535, desde que tenha um serviço ou servidor executando na porta descrita na configuração. Porém, por motivos de segurança, não é recomendado deixar o servidor Telnet, SSH e portas sem serviços ou servidores na Onion. Configuração de segurança Windows, firewall devidamente configurado. No IES, você tem várias opções de segurança para fazer a hospedagem segura de arquivos e sites na Onion. A pasta HTTP Server não pode listar diretório, mostrar assinatura, ter e-mail ou identificar o e-mail do e-master, a não ser o Tor Mail, e outros requisitos de segurança para a hospedagem que serão passados ao longo do tutorial. Recomenda-se hospedagem Linux. Então, vamos ver. Configuração de segurança Linux. IP tables, que é o firewall, ativo e configurado para fechar conexões entrantes de qualquer porta. Com texto C-Linux, ativo, para manter a segurança do servidor. A pasta HTTP Server devidamente configurado e não pode listar diretório, mostrar assinatura, ter e-mail ou identificar o e-mail do e-master, a não ser o Tor Mail, e outros requisitos de segurança para a hospedagem que serão passados ao longo do tutorial. A CL de arquivos muito bem definidas, o que é o do usuário root e não pode ficar exposto. Criando domínios personalizados para a Onion. Xalot permite criar endereços .onion personalizadas para serviços ocultos do Tor. Personalizado, entende-se que parte do endereço pode ser selecionado. Se escolher gerar o endereço inteiro .onion, levará tanto tempo que a existência do universo será pouco tempo para gerar o domínio. Para fazer a configuração, faça o download do Xalot pelo endereço. https.com.github.com.catmagic.xalot Instalação. Descompactar pasta e compilar CentOS em um Zip, Make, GCC e OpenSSL com asterisco para fazer a instalação das dependências necessárias para executar o Xalot. Ubuntu e derivados, apt-get, install, unzip, make, GCC e OpenSSL com asterisco. Faz o download do Xalot com wget.https.com.github.com.catmagic.xalot.artive.master.zip Descompacte com um zip master.zip Vá até o diretório com cd xalot-master E execute o instalador com .barra configure, make e make install Opção para enviar o arquivo xalot para barra usr barra bin que é o executável E quando quiser executar em outro local que não seja a pasta de compilação use a opção make install Para enviar os arquivos executáveis do xalot para usr barra bin Uso do xalot Então temos as opções Menos D Daimonese Que roda o processo do xalot como um processo oculto Porém ele requer a opção menos F Menos M monitora o tempo de execução Não funciona com a opção menos F Menos O ele otimiza a QRSA para SH1 Para fazer uma chave um pouco menos funcional mais rápida Essa opção ela não é funcional Não usar pois não gera a chave correta para o pedido Menos P exibe a lista de como gerar uma chave Com os parâmetros e sai Menos F Espaço Nome do arquivo Ele gera a private key Ou a chave privada no caso a private key Em um arquivo selecionado ou escrito em file Menos T Espaço Count Ou no caso um número Ele força o processamento exatamente nos núcleos a serem usados Função que usa x núcleos do processador Opção menos x Sex No caso espaço sex Define um limite para o tempo máximo de execução Não tem efeito sem menos M Essa opção não gera a chave Se excede o tempo limite definido em menos x Então se você definir um tempo limite Você pode não gerar a chave Mas também você não excede o tempo limite que você definiu Opção menos e Limite Define manualmente o limite para a opção e Essa opção não é funcional Pois não funciona com valores diferentes que 65.537 E eu não consegui testar Pois essa opção não gera a chave Uso então básico do xalote É só executar com ponto barra xalote Espaço Chapeuzinho E os caracteres iniciais que você queira gerar a chave Como fica Então ele vai ficar como mostrado aqui na tela Com found matching pattern E test No caso foi os caracteres com TEST Que eu selecionei no início Que eu digitei no início Então ele ficou dessa forma TEST E os caracteres restantes ponto onio E logo abaixo ele gera obviamente A chave RSA Para você adicionar ao TOR Tempo para gerar um domínio ponto onio Com determinado número de caracteres iniciais Em um processador de 1,5 GHz Número de caracteres 1 Tempo para gerar aproximadamente menos de 1 segundo 2 Menos de 1 segundo 3 Menos de 1 segundo 4 2 segundos 5 1 minuto 6 30 minutos 7 1 dia 8 25 dias 9 25 anos 10 40 anos 11 640 anos 12 10 milênios 13 160 milênios E 14 caracteres 2,6 milhões de anos Finalizando então tenha bom senso Cuide do conteúdo que vai postar lá Se você não posta conteúdo ilegal Não se preocupe Pois não vai acontecer nada com você Agora se você posta conteúdo ilegal Saiba que é responsabilidade sua O que você postar no seu site Tenha os requisitos de segurança sempre em mente Na Onion Deep Web Tor Crackers São muito mais ágeis que na internet convencional E se eles pegarem seu site Tenha pena do seu sistema Portanto Cuidado Página de referência Então Apache HTTP Server Configuração Como configurar Apache Pelo arquivo HTTP D.conf Inocente OS6 Vídeo criado por mim mesmo No youtube.com Download do E-Shalote Que é uma variante do Xalote Endereço .onion Barra E-Shalote Traço 1.2.0 .tar.gz Github CatMagic Barra Xalote Xalote Allows To How to Create Customized .onion Addresses For your Hide and Service Endereço Então para download Do Xalote HTTPS .barra Github .com Barra CatMagic Barra Xalote Hide and Service How to Ubuntu Apache 2 Store Endereço .onion Para verificar Este artigo E também o último link Youtube.com Configuração E instalação Do Microsoft Windows Internet Information Services No Windows XP Service Pack 3 Este tutorial Também foi criado Por mim Finalizando Então vamos ao Conceito Prático Da Hospedagem De Sites E Geração De Domínios Personalizados .onion Então vamos ao Conceito Prático Agora então No conceito Prático Da Configuração De Um Host De Hospedagem Na Onion Essa parte Do conceito Prático Eu vou Dividir Em Duas Ou seja Nessa primeira Parte Eu vou falar Sobre Windows Windows Server E Windows 7 Fazer a instalação E configuração Do modo mais simples Para o modo mais avançado E na segunda parte Vai ser em Linux No modo mais simples Para o modo mais avançado No caso Dessa instalação Do modo mais simples No modo mais simples É a instalação Com o Tor Browser Então a gente vai fazer A instalação Do Tor Browser E vai fazer a configuração Do navegador web Para hospedagem Só que essa configuração Como ela é a mais simples Ela é a mais É a que tem Menos segurança Ou seja Se você for fazer Essa configuração Além de gastar Processamento E tudo mais Ainda tem o quesito Segurança Que você vai estar Inseguro Para fazer Essa configuração A segunda configuração Que é mais segura Um pouquinho mais avançada É Rodar o Tor Como um serviço Isolado E fazer Com que ele Rode como um serviço Aí como um serviço É um pouco mais seguro No Linux Ele já é seguro Por si só Mas Rodando o Tor Browser Ele ainda não vai ser Tão seguro assim Vou rodar também Com o Tor Browser E também com o Vidalia Essas duas Essas três opções Que temos no Linux No Linux no caso Tem também com o Vidalia Que talvez eu demonstre A instalação Só que Vai dar no mesmo Que a instalação Com o Tor Browser Então Também dá para usar Eu vou demonstrar Essas configurações Mas eu vou avisar Quais configurações São seguras E quais são inseguras Porém As inseguras São as mais fáceis De fazer Vamos então A configuração Do Tor Browser Para rodar com um servidor Só que Essa configuração Ela não é segura Mas É possível fazer Porque é a configuração Mais fácil Então vamos lá Primeiramente Vou abrir o navegador Ótimo Para fazer o download De outros navegadores Vou acessar então Tor Project .org Agora nessa tela É só ir em download Ou download Tor Tanto faz Dá no mesmo Aqui eu posso selecionar Linguagem para português E fazer o download Tor Browser Vou baixar ele então Na pasta padrão Vou salvar Exibir os downloads aqui Para visualizar o tempo De transferência Ele está então Baixando Faltam poucos segundos Para concluir o download Download e instalação É muito simples Você obviamente Já deve se familiarizar Com isso Então agora Que ele já está Terminando de baixar Baixar é simples Fácil e rápido Como você pode ver Ele vai terminar Aqui o download E já vamos Para a instalação Vou clicar aqui Em downloads Para abrir aqui Na pasta onde ele Baixou o arquivo E agora é só Dar duplo clique No arquivo Tor Browser Install 5.5.3 Nessa versão Óbvio que Quando você baixar Você vai ter Versões melhores Ou Enfim Que estejam mais atualizadas Então é necessário Que esse navegador Também seja atualizado Vamos dar duplo clique Ele vai dar Esse aviso de segurança Só clicar em executar Português brasileiro Ok Ele vai instalar Na área de trabalho Uma pasta Se você quiser instalar Em outro local E quiser criar um atalho Para esse Essa instalação Na área de trabalho Você também pode Eu vou fazer A instalação padrão Como ele está sugerindo Aqui Se você for fazer De outro método Usando um pendrive Alguma coisa Fica a seu critério Porém A configuração Que eu estou fazendo Aqui É a configuração Padrão Para fazer a instalação Normal Funcional Do Tor Browser E clica em instalar Ele vai fazer Toda a instalação No caso A descompactação Vou fechar Essas telas Aqui Para facilitar A minha Visualização E aqui na área de trabalho Então temos A pasta Tor Browser Ele agora aqui Está fazendo A instalação Ele está fazendo Igual Como se fosse Extrair uma pasta Por exemplo Agora então Ele está instalado Ou melhor Está descompactado Instalado Enfim Como queiram chamar Temos as duas opções Aqui Eu vou desmarcar Essa opção Para ele criar Um start menu Shortcut Uns atalhos Na área de trabalho E uns atalhos No menu iniciar Porque eu não vou precisar Se você estiver Executando em outro local Que não seja Na área de trabalho Você pode habilitar Isso aqui Eu não vou habilitar Isso é opcional E Esse aqui Pode deixar marcado Que é executar Tor Browser E clica em terminar Clicando em terminar Você já vai ter Obviamente A configuração Padrão do Tor Eu não vou ensinar Aqui neste tutorial E obviamente Você já sabe Como navegar Na rede Da Deep Web Ou na rede Onion Eu vou ensinar Como fazer Um servidor Web Através Do Tor Browser Nessa tela Aqui Eu vou arrastar Para melhor visualização Você Se você não tiver Nenhuma configuração Bloqueando nada Ou que Esse Ou que o seu computador Esteja atrás De um proxy Ou firewall De bloqueio Acesso à internet Então Na primeira opção Você clica em ligar Se você não tiver Firewall Nem proxy Bloqueando A sua conexão Por exemplo Se você está sendo Censurado pela operadora Por algum Outro agente externo Por exemplo Aí você vai ter que Selecionar a opção Configurar Se não Você clica Simplesmente Em ligar Para configuração Padrão Ou seja Que você tem Acesso direto A internet Sem nenhum Bloqueio Ele está Então fazendo O download E configurações Para Estar se conectando A rede Tor A rede Onion Está estabelecendo E está Conectado Agora então Aparece A tela Do Tor Browser Veja que aqui A gente tem aqui As configurações Segurança Etc Isso aí você vai Obviamente Configurar E Instalar Tudo certinho Isso aqui tem que estar Rodando Perfeito Na sua máquina Local Vou fechar isso aqui Agora então Vamos a configuração Do servidor Web Eu vou instalar Nessa máquina O Internet Information Services O Internet Information Services É um servidor Da Microsoft Pelo próprio Sistema Operacional Que pode rodar Páginas ASP ASP X E EHP Entre outras Páginas também Como HTML Entre outras Então para fazer A instalação Desse servidor Web Você vai precisar Iniciar Painel De controle Sistema Segurança Ou melhor Ao invés De sistema Segurança Você tem que Entrar Então no Painel De controle Programas Desculpe a confusão Ativar Ou desativar Recursos Do Windows Vou maximizar Esta tela Para melhor Visualização Então aqui Nesta tela Você vai Aguardar Para que ele Possa Mostrar A lista No caso De softwares Que são Opcionais Que já Vêm com O sistema Operacional Então Estes softwares Que você tem Nesta caixa De recursos São softwares Que geralmente As pessoas Não instalam Mas o sistema Operacional Oferece No caso Da Microsoft Note Que esta lista Ao ser carregada Ela demora Muito tempo Para carregar Se demorar Muito tempo Aguarde Após aparecer A lista Você vai Selecionar As seguintes Opções Serviços De informações Da internet Selecionando Ele Veja Que tem Esta caixinha Que parece Que esta Meio marcada Meio não O que você Vai fazer Vai expandir Ao lado Aqui no Sinalzinho De mais Vai selecionar As ferramentas Que interessam Para você Se você Selecionou A primeira opção As outras Opções São opcionais Mas tenha Em mente Que você Precisa De um Console De gerenciamento Do IES Com os serviços Da World Wide Web Você vai Precisar De Log HTTP Ferramentas De log Importante Log Do DBC Opcional Log Personalizado Opcional E rastreamento Opcional Recursos De desempenho Também Opcional Você pode Selecionar Os dois Recursos De desenvolvimento De aplicativo Se por exemplo Você for Rodar Páginas ASP Ou ASP Clássico No seu Servidor Selecione A opção ASP Se você Precisar Rodar Páginas ASPX De conteúdo Dinâmico Selecione Também ASP .NET Se precisar Ou se Preferir Rodar Também Scripts CGI No seu Servidor Selecione CGI Também E Entre outras Opções Em Recursos Em Recursos HTTP Comum Você pode Selecionar Conteúdo Estático Documento Padrão Erros De HTTP Pesquisa No diretório Publicação Da Web DAF Isso aqui É opcional E Fazer Redirecionamento De HTTP Isso aqui Também É opcional Segurança Autenticação Básica Autenticação De Mapeamento Você pode Selecionar Algumas Dessas Opções Aqui Eu recomendo Que você Selecione Autenticação Básica E Autenticação Do Windows O resto Você pode Selecionar Também Mas É opcional Em servidor FTP Se você Quiser Montar Um servidor FTP Na Onion É opcional Também Mas Eu não Vou Demonstrar Como Faz Para Hospedar Um servidor FTP Talvez Numa próxima Oportunidade Eu Demonstre A instalação E configuração De um servidor FTP Para Execução Com a Reditor Onion Isso Eu deixo Então Desmarcado Selecionando Então As opções Que interessam Você vai Fechar Isso aqui Tudo E vai Apertar O botão OK Após Dar OK Aguarde Enquanto Windows Faz alterações Nos recursos Isso pode Demorar Vários Minutos Agora Então É só Aguardar Para que ele Finalize A instalação Do Internet Information Services O servidor IIS Da Vamos Então Aguardar Após A instalação Dos recursos Você pode Ver Que a Tela Fecha Então Agora Já foi Feita a Instalação Do Internet Information Services Após Fechar Essa Tela Vou Abrir Novamente O Navegador Útil Para Baixar Outros Navegadores E Vou Acessar Então Local Host HTTP 2. Barra Barra Local Host Aqui Temos Na Local Host Como Você pode Ver Na Imagem Uma Tela Com Uma No caso Uma Index Com Uma Imagem Como Você pode Ver No Vídeo Então Essa Imagem Aqui Você Que Você Está Vendo Ela Se Encontra No Disco Local C Inet Pub www Root E S Start Você pode Alterar As Páginas Que Se Encontram Neste Local Alterando Assim O Servidor Ou A Dinâmica Do Servidor Web Eu quero Que Essa Imagem Então Que Essa Que Esse Servidor Possa Ser Configurado Então Para Deep Web Para Onion Então O que A gente Vai Fazer Primeira Coisa Então Vou Iniciar Ao invés De Iniciar O Tor Browser Dessa Vez A gente Vai Precisar Fazer Uma Configuração Então Vamos Acessar A pasta Do Tor Browser Vamos Acessar A pasta Browser Tor Browser Or Aqui Temos Os Arquivos De Execução Do Tor Mas Eu preciso Voltar Então Uma Pasta Ir Na Pasta Data Tor Tor RC Então Onde Eu Estou Em C User Nome Do Seu Usuário No Meu Caso Aqui É Wanderson Desktop Tor Browser Browser Tor Browser Data Tor Em Tor RC A gente Vai Então Dar Duplo Clique Nesse Arquivo Abrir Com Bloco De Notas Ok E Aqui Está Então O Arquivo De Configuração Eu Preciso Adicionar Nele Apenas Duas Linhas Que Eu Vou Pegar No Meu Arquivo De Configuração Para Demonstração Este Arquivo De Configuração Eu Deixar Na Descrição Do Vídeo Mas Não Serve Todo Ele Para Esta Configuração Que Deixar Em C Dois Pontos Barra Tor Barra Hidens Service Mas Eu Não Recomendo Eu Recomendo Que Você Deixe Apenas Hidens Service Dir Espaço Hidens Underline Service Esta pasta Aqui É onde Vai Ficar Os Arquivos Que Eu Vou Demonstrar Logo A Seguir Com A Chave E Tudo Mais Que Eu Vou Também Demonstrar A Seguir E Temos Também A Hidens Service Port Configurada Para Que Os Acessantes Da Onion Possam Acessar Esta Porta No Caso 80 E Acessar O Seu Serviço Ou Seu Site Pelo 127.0.0.1 2.80 Então Esse 127.0.0.1 É O Seu Endereço De IP Local Ou Local Host O Que Que O Tor Vai Fazer Ele Vai Meio Que Traduzir Vai Fazer Como Se Fosse Uma Espécie De Nat E Vai Converter Esse 127.0.0.1 2.80 Para Um Endereço Que Possa Ser Acessado Pelas Pessoas Na Onion Por 80 Então Esse 80 Aqui É A Porta Do Servidor Web Se Você For Abrir O Prompt Comando Por Exemplo Vamos Aqui Acessórios Prompt Comando Executar Como Administrador Sim Se Nesse Prompt Comando Eu Der O Comando Net Stat Menos Nat Eu Vou Ver Uma Lista De Portas Aqui Mas Se Se Você For Repar A Lista De Portas Tem Aqui TCP 80 Então Esse 80 Aqui É A Porta Do Servidor Web Eu Vou Salvar Esse Arquivo De Configuração Assim Como Ele Está Então E Vou Continuar A Demonstração Antes Eu Vou Fechar Aqui Então Salvar Antes De Executar O Tor Agora Pela Primeira Vez Como Um Servidor Eu Vou Então Iniciar Painel De Controle Sistema E Segurança Ferramentas Administrativas Aqui Em Ferramentas Administrativas Procure Por Gerenciador Dos Serviços De Informações Da Internet IIS Vamos Dar Duplo Clique Então Em Gerenciador Serviço De Informações Aqui Não Aparece O Da Internet Mas Tudo Bem Duplo Clique Nele E Aqui Está O Console De Gerenciamento Do Serviços De Informações Da Internet IIS Aqui Você Pode Reiniciar Para O Serviço Lógico Que Eu Não Vou Demonstrar Tudo Sobre Internet Information Services Agora Mas Por Por Exemplo Criar Criar Servidor SSL Na Deep Web Um HTTPS Do Spons Barra Barra Enfim Então Vou Criar Um Certificado Aqui Só Isso É Opcional Só Para Demonstração Mesmo Mas Isso Aqui Não É Necessário Tá É Pool De Aplicativos Então Aqui A gente Tem Todos Os Aplicativos Que Tem Servidor E Sites Então Aqui Em Sites Como Você Pode Ver Em Default Website Você Tem Aqui A Porta 80 Ouvindo Em Todos Os Endereços Esse Site Está Em System Drive No Caso É Letra C E Net Pub www root Então Todos Os Arquivos Que Estão Em C Net Pub www root Vão Ficar Visualizados Na Onion Por Esse Site Através Desse Site Muito Bem Então Demonstrado Isso Aqui Isso Aqui É Para Você Configurar O Seu Site Então Eu Não Vou Demonstrar Como Fazer Porque Você Já Deve Ter Uma Familiaridade Com O Internet Information Services Ou Com Apache HTTP Services Fazer O Seu Site Na Onion Coisa Do Tipo É Opcional O Uso Do IES Mas É Obrigatório De Pelo Menos Um Servidor Web Obviamente Na Configuração Do Que A Gente Está Fazendo Aqui Eu Vou Usar Então IES Apenas Para Demonstração Muito Bem Vou Fechar Isso Aqui Então Já Temos O Nosso Internet Information Services Rodando Na Porta 80 E Tudo Mais Aí Teve Um Comentário Que Perguntou O Seguinte Tá Mas Eu Vou Deixar Na Porta 80 Eu Não Deveria Deixar Na 80 80 Por Caso Da Operadora Não Como Que Funciona Isso Quando Você Usa O Servidor Web Para Sair Para Internet Por Exemplo Usando A Rede Da Operadora Então Você Vai Usar Uma Porta Diferente Se Você Tiver Operadora Que Bloqueia Porta 80 Por Exemplo Operadora Oi Por Exemplo Bloqueia Porta 80 Mas Aí Ela Bloqueia Porta 80 No Endereço De IP Que Você Tem Na Sua Rede Na Surface Web Então Atenção Para O Detalhe Na Surface Web A Porta 80 Mas Na Deep Web Que É A Rede Onion No Caso Tor Você Tem Essa Porta Liberada Porta 80 Está Liberada Para Uso Então Dito Esse Pequeno Detalhe Que As Pessoas Se Confundem Muito Porque Vai Usar Porta 80 Na Deep Web Sim A Porta 80 Na Deep Web Funciona Normalmente Só Na Surface Que Obviamente Que Não Então Muito Bem Feitas Essas Configurações Vou Então Abrir O Tor Browser Vou Voltar Aqui Então Start Tor Browser Duplo Clique Nele Agora Aqui Então Ele Está Abrindo Ele Vai Estabelecer A Comunicação Normal Tranquilo Só Que Agora Esse Navegador Aqui O Tor Ele É Agora Um Servidor Vamos Ver O Que Temos Então Em Browser Aqui Dentro De Browser A Gente Tem Uma Nova Pasta Que Se Chama Hide Underline Service Vamos Dar Duplo Clique Nela Veja Que Temos Dois Arquivos O Hostname E O Private Underline Key Quais São As Funções Desses Dois Arquivos A Hostname Vamos Abrir Com Bloco De Notas Ok Aqui Temos O Domínio Ponto Onion Que Você Vai Entregar Para As Pessoas Que Querem Acessar O Seu Site Na Onion Então Você Vai Dar Ctrl C Nesse Endereço E Ctrl V No Navegador Da Onion Isso Aqui Pode Deixar Não Tem Problema O Primeiro Acesso Pode Ser Que Dê Erro Mas Se Você Esperar Alguns Minutos Ele Funciona Normalmente Como Você Pode Ver Aquela Imagem Que Carregou No 127.0.0.1 Ou Então Por Exemplo Vamos Então Deletar Aquela Pasta Ou Melhor Vamos Deletar Aquele Arquivo Vamos Alterar Aquele Arquivo Lá Em C Inet Pub www Root E Start Vamos Abrir Com Bloco De Notas Eu Vou Sei lá Fazer Alguma Alteração Aqui Vou Tirar Esse Esse Aqui Vou Colocar Aqui É Meu Site Na Onion Vamos Ver Onde Vai Aparecer Essa Mensagem Salvar Atualizar Ah Certo Porque Ele não Tem Permissão Para Me Alterar Esse Arquivo Mas Enfim Se Você Pudesse Salvar Então É Aqui A Mesma Coisa Que Você Tem Local Rojo Vou Fechar Isso Aqui Você Tem Também No Seu Endereço .onion Então Você Altera Os Arquivos Que Estão Aqui Em www.root Para Enfim Usar Na Onion Para Compartilhamento De Arquivos Entre Outras Coisas Então Aqui Isso Aí Você Vai Aprendendo Com Tempo Mas Eu Não Vou Explicar Exclusivamente Sobre Isso No Tutorial De Hoje É Só Mesmo Para Hospedagem Tá Bom Então Se Fechar Esse Navegador Essa É A Configuração Mais Simples Que Eu Estou Demonstrando Aqui Porém Essa Configuração Não É A Configuração Segura Essa Configuração Insegura Por Que Porque Veja Que Você Vai Ter Que Deixar Esse Navegador Aqui Aberto Se Você Fechar O Seu Site Sai Do Ar Se Você Deixar Aberto Esse Navegador Corre Um Risco De Minimizado Aqui Ele Não Vai Poder Ser Fechado Então É Uma Configuração Bem Simples De Se Fazer Muito Simples Como Você Pode Ter Visto Mas É Uma Configuração Que Não É Segura Muito Bem Se Eu Fechar Esse Site Essa Página Aqui Se Eu Fechar O Tor Browser O Meu Servidor Fica Fora Do Ar Na Onion Então Voltando Agora A Explicação Dos Arquivos Então Hostname É O Endereço .onion Que Você Vai Distribuir Para As Pessoas Que Querem Acessar O Seu Site Private Underline Key Se Você De Duplo Clique E Abri Com o Bloco De Notas É A Chave Privada A Private Key RSA A Chave Privada Que O Seu Servidor Vai Digamos Assim Que Ocupar Essa Chave Para Dizer Para Os Navegadores Na Onion Dizer Assim Essa Chave Aqui Está Atribuída Para Meu Endereço Sopa De Letrinhas No Caso Essa Aqui .onion Então Esse Private Key Vai Dizer Na Onion Que Essa Aqui É A Chave Privada Então O Que Contece Na Criptografia É Uma Coisa Muito Simples Você Tem A Chave Pública E A Chave Privada Qual Que A Chave Pública A Chave Pública É Determinar Que Você É O Dono Da Chave Pública Aquele Endereço Sopa De Letrinhas .onion Então Isso Aqui Você Vai Fazer O Que Você Vai Salvar Muito Bem Salvo Porque Se Você Perder Isso Aqui Você Também Perde O Direito Do Uso Desse Hostname Aqui Então Isso Aqui Fica Fora Se Você Automaticamente Não Usar Essa Private Key Aqui Portanto Faça Packup Disso Aqui E Faça As Configurações Certinhas Disso Aqui Muito Bem Vou Fechar Então Isso Aqui E Vou Fazer Agora Demonstração De Como Usar As Configurações Agora Mais Avançadas Porém Mais Seguras Mas Agora Obviamente Que Eu Não Vou Usar Um Sistema Windows 7 Agora Vou Usar Windows 7 2008 Que É Para Mais Conveniência Para Todos Que São Administradores De Rede Ter Uma Familiaridade Com Ele E Também Tem Uma Facilidade De 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 Verdade Com Toda Segurança E Disponibilidade Do Na Onion Eu Vou Então Usar Meu Windows Server Aqui Mas É Para Demonstração Mais Amigável Para Quem Já É Administrador De Rede Óbvio Que Se Você Não É Administrador De Rede Você Vai Poder Fazer Essas Configurações Que Estou Demonstrando Aqui Também Só Que Agora Ela É Mais Voltada Para Administradores De Rede E Para Quem É Da Área Mais Técnica Ainda Configurar O Tor No Sistema Windows Por Isso Estou Agora Demonstrando Que Windows Server Para Que Nós Profissionais Tenha Familiaridade Também Com a Instalação Muito Bem Vou Fechar Então As Telas Aqui Que Estão Abrindo A Todo Tempo Para Mim E Vou Fazer A Configuração Então Aqui Eu Estou Usando Windows Server 2008 R2 Web Server Edition E Eu Vou Nas Funções Adicionar Funções Clica Em Próximo Aqui Então Vou Adicionar O Servidor Web IES Na Configuração Que Eu Fiz No Windows 7 Era Aquelas Configurações Que Você Tem Que Fazer Para Máquinas Windows 7 Para Fazer A Instalação Do IES 7 Aqui Para Fazer A Instalação Do IES Você Vai Prestar Fazer Essas Configurações Que Selecionar Então Todos Os Recursos Necessários Que Você Queira Se Você Que Que Rodar Asp Net Entre Outras Funções Você Pode Selecionando Os Itens Aqui Obviamente Que Eu Não Vou Demonstrar Como Faz A Instalação Completa Mas Instala Eu Vou Abrir O Meu Navegador Bom Também Para Fazer Download De Outros Navegadores Melhores E Usando Aqui O Internet Explorer Porque Eu Acabei De Instalar Esse Sistema Então Também Do Windows 7 Eu Sempre Instalo O Sistema Normal Para Fazer Os Tutoriais Então Aqui O Sistema É Limpo Lógico Que Não Precisa De Um Sistema Totalmente Limpo Sem Nada Instalado Para Fazer Essa Configuração Você Pode Ter Não Tem Problem Nenhum Abrindo Aqui O Navegador Tá Carregando Enquanto Isso Ele Tá Fazendo A Instalação Aqui Do IES Então Vou Deixar Ele Rodando Ali Enquanto Ele Faz A Instalação Do IES Eu Vou Então Fazer O Download Do Tor Browser E Também Do Tor Isolado Ou Puro Como Que Tor Project .org E Vamos Fazer O Download Do Tor Opa Errei Aqui Agora Ele Tá Carregando A Página Aqui Pra Mim Muito Bem Estamos Então Aqui No Site Do Tor Project Vamos Em Download Isso É Normal Como Eu Tinha Demonstrado Antes Também Português E Download Tor Browser Vamos Fazer O Download Do Tor Browser Normalmente Salvar Exibir Aqui Os Downloads Vou Deixar Ele Baixando Agora Muito Bem Agora Esses Passos São Um Pouquinho Mais Avançados Vamos Lá É Looking For Something Else Então Você Vai Clicar Aqui View All Downloads Vamos Clicar View All Downloads Para Visualizar Todos Os Downloads Do Tor Browser Ou Do Tor No Caso Muito Bem Aqui Temos Microsoft Windows Apple OSX Gnolinux Tor For Smartphone Source Code Vamos Então Clicar Em Microsoft Windows Aqui Então Temos Tor Browser E A Opção Aqui De Expert Bundle O Que Que A Gente Vai Fazer Então Aqui Vamos Clicar Para Fazer O Downloads De Expert Bundle Um Probleminha Aqui Na Conexão E Muito Bem Aqui Então Ele Apareceu Para Salvar Tor In32 0.2.7.6.zip Vamos Salvar Vou Exibir O Download Também Obviamente Ele Já Baixou Vou Clicar Aqui Botão Direito Copiar Link Do Download Se Você Não Quiser Ir Na Página Direta Do Tor Project Você Pode Ir Em Tor Project .org Barra Dist Barra Tor Browser Barra 5.5.3 Em 5.5.3 Você Selecione Você Clique Na Opção Para Fazer Download Tor Browser Traço Install Traço 5.5.3 Underline PT Traço PT .exe E Também Tor Traço In32 Traço 0.2.7.6 Zip Vou Fechar Isso Aqui Vou Abrir Então Aqui Os Downloads Então A Gente Tem Dois Downloads Aqui No Sistema Temos A Pasta Zipada Que Eu Vou Fazer A Demonstração De Instalação Personalizada E O Tor Browser Minimizar Isso Aqui Vou Fechar Isso Aqui Também Aqui Enquanto Eu Baixava E Fazia O Download Do Tor Ele Já Instalou Para Min O Internet Information Services Vou Fechar Isso Aqui Também E No Windows Server 2008 É Ferramentas Administrativas Gerenciador Serviço De Informações Da Internet IES Já Vou Abrir O Console Para Demonstração Então Aqui Temos O Console Do IES 7 Windows Server 2008 Vou Expandir Aqui Os Sites Aqui O Default Website Então Aqui Você Vai Fazer Toda Aquela Configuração Igual No Windows 7 Todos Todos Arquivos Ficam C Net Net Pub www root Para IES Para Quem Quiser Obviamente Instalar O Apache PHP Mais SQL Fica 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 Vontade Também É Opcional No Caso O IES É Opcional E Outros Servidores São Opcionais Só Que É Obrigatória A Instalação De Pelo Menos Um Servidor Web Para Fazer Os Documentos Passem Da Sua Máquina Local Para A Rede Onion Vamos Então Executar Tor Browser Fazer Instalação Normal Igual No Windows 7 Anterior Que A gente Fez Demonstração Mas No Caso Tor Browser Além De Ser Um Browser Ele É O Servidor Aqui No Nosso Caso Desse Exemplo Que Eu Demonstrar Agora Ele Não Vai Ser O Servidor Só Vai Ser O Cliente Para A Gente Visualizar A Página De Teste Que Temos Enquanto Ele Instala Eu Vou Abrir O Navegador Aqui Para Demonstrar Que Realmente Está Instalado O Internet Information Services Você Digite Local Host Ou HTTP Dois Pontos Barra Barra Local Roche Se Local Roche Não Aparecer Você Corrija O Problema Do Seu Servidor Web Local Primeiro Para Depois Configurar Na Mensagem De O Internet Não Conseguiu Conectar Ou Google Chrome Disser Que Não Tem Nada De Servidor Em Local Roche Então Você Configure Corretamente O Seu Servidor Web Antes De Prosseguir A Configuração Do Tor Portanto Cuide Com Essa Configuração Tendo O Servidor Configurado Aqui Como Eu Demonstrei Para Vocês Então Agora A Gente Passa A Configuração Do Tor Browser Eu Vou Então Executar Tor Não Vou Adicionar Menu Shortcut Etc Vou Terminar Aqui Esse Então Vai Ser O Nosso Cliente Do Servidor Antigamente A Gente Fez A Instalação Do Tor Browser Mas Ele Era Cliente Servidor Ao Mesmo Tempo Agora Não Agora A Gente Vai Dividir As Isso Isso É Padrão Como Você Já Conhece Agora Então Ele Já Carregou E Está Pronto Vou Abrir Aqui As Configurações Segurança Vou OK Porque Não Vou Configurar Nada Disso Agora E Está Pronto Vou Fechar Ele Aqui Bom Agora Então Vamos A Configuração Do Servidor E Do Serviço Do Tor Temos A Pasta Zipada Vou Clicar Botão Direito Extrair Tudo Vou Procurar OK E Vou Extrair Ele Vai Fazer Extração De Todos Os Arquivos E Está Pronto Vejam Que No Disco Local C Ele Criou Duas Pastas A Pasta Data Tor Geo IP Geo IP 6 Que Isso Aqui A GENTE Vai Usar Daqui A Pouquinho E A Pasta Tor A Pasta Tor Contém Todos Os Executáveis Do Serviço Para O Servidor Do Tor Que A Então Que Vamos Fazer Eu Tenho Aqui Uma Configuração Que Eu Também Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Agora Você Vai Usar Esse Arquivo De Configuração Todo Vou Dar O Ctrl C Aqui Nessa Configuração Vou Aqui Na Pasta Data Vou Criar Um Novo Documento De Texto Vou Colocar Com Nome De Pode Ser Qualquer Coisa Mas Eu Vou Colocar Conf Tor Depois Isso Aqui Você Vai Configurar Também No Serviço Então Vou Abrir Esse Arquivo Texto E Vou Colocar Aqui Dentro As Informações Soxport Eu Coloquei Zero Por Que Zero Porque Eu Não Quero Fazer Esse Tor Aqui Como Cliente Eu Quero Um Servidor Então Soxport Eu Coloquei Zero Geo IP File Vamos Então Aqui No Tor Geo IP Então Ele Vai Ficar Em C Data Tor Geo IP Então O Geo IP Vai Ficar Dentro De C Data Tor Geo IP V6 File Que É Os Endereços IPv6 Para o Geo IP Ele Vai Ficar Em C 2. Data Tor Geo IP 6 Data Directory A gente Vai Colocar Então Em C Data Tor O Log Do Tor A gente Vai Colocar Então Em C Barra Data Barra Tor Underline Log Disable Debugger Attachment É Para Configuração Apenas Se Você Usar Por Exemplo O Arm Ou O Vidalia Para Fazer O Login Desse Tor Então Você Vai Usar O Vidalia Ou Arm Você Deixa Essa Linha Descomentada Se Você Quiser Pode Comentá-la Com A Opção Tralha Ou Jogo Da Velha Espaço E Disable Debugger Attachment Se Você Usar Arm Entre Outros Softwares De Verificação E Visualização De Serviço Do Tor Então Você Vai Ter Que Deixar Isso Aqui Descomentado Mesmo Eu Vou Deixar Comentado Por Enquanto Em Control Port É Para Você Fazer A Configuração Com O Arm Vidalia Entre Outros Softwares Como Então Vou Comentar Essa Linha Hashed Control Password É Caso Você Deixe A Linha Habilitada Control Port Então Você Vai Usar Uma Senha Essa Senha Configurada Nesta Linha Como Eu Não Vou Usar O Control Port Então Comentemos Essa Linha Aqui Também O Que Interessa Para A Gente De Momento É A Sox Port Igual A 0 GeoIP File C Data Tor GeoIP GeoIP V6 File C Data Tor GeoIP 6 Data Director C Data Tor Log Notice File C Data Tor Underline Log .txt Essas Três Linhas Aqui Eu Comentei Porque Eu Não Vou Precisar Delas Se Você Precisa Você Descomenta E A Linha Padrão Hidden Ser C Aí C Dois Pontos Barra Data Barra Tor Barra Hidden Underline Service Com O Hidden Service Port Na Espaço 80 80 O Endereço Na Onion Na 127 0.0.1 2.80 Que Você Vai Apontar Para O Servidor Web Vou Então Salvar Esse Arquivo E Vou Configurar O Serviço Dele Com O Comando Or Traço Traço Service Install Traço Option Traço F C E O Diretório Onde Está O Arquivo TXT Vamos Então Abrir O Prompt Comando Como Administrador CD Barra Vamos Dar Então Vamos Então Ao Local Que A Gente Tem Tor Então CD Tor Vamos Dar Um Dir Temos Aqui Tor TXT Muito Bem Vou Clicar Nesse Icone Aqui Do Prompt Editar Colar Tor Espaço Traço Traço Service Traço Espaço Install Espaço Traço Option Espaço Traço F Espaço C Dois Pontos Barra Temos O arquivo De configuração Aqui Em Data Então C Dois Pontos Barra Data Barra Conf Conf Caso Ali Que Eu Botei O Nome Conf Tor .txt E Vou Dar Enter A Partir Desse Momento Vai Dar Essas Mensagens Como Run Unpositive In Run E Ele Já Diz Aqui Que Vai Ser Local Service Entre Outras Coisas Ele Criou O Serviço Ele Instalou O Serviço E Ele Startou O Serviço Vamos Então Dar Uma Olhada Que Aqui Ele Criou Em C Data Um Arquivo Tor Underline Log Vamos Abrir Ele Aqui Então Ele Indica Que Ele Está Carregando Vejam Ele Carregou O Arquivo De Configuração Em C 2. Parra Data Barra Conf Tor .txt Ele Carregou O GeoIPv4 File Que Fica Em C Barra Data Barra Tor Barra GeoIP Carregou IPv6 Que E Está Iniciando Tor Um Serviço Vou Esperar Ele Carregar Então Dar 100% Se Ele Deu Bootstrap 100% E Dois Pontos Tom Isso Significa Que O Seu Servidor Está Pronto Na Deep Web Vamos Na Pasta Tor Aqui Veja Que Tem Todos Aqueles Arquivos Então Aqui Temos Os Arquivos Que Ele Mesmo Gerou Para Fazer As Conexões Na Oni Vamos Então Na Pasta Hide Underline Service E Temos Aqui O Hostname Vamos Abrir Com Bloco De Notas Aqui Está O Hostname Ou O Nome Que Você Vai Usar No Caso Domínio Que Você Vai Usar Ponto Onio Para Que As Pessoas Se Conectem Ao Seu Servidor Você Vai Copiar Isso Aqui Temos Também A Private Underline Aqui Que Você Vai Abrir Com Bloco De Notas E Vai Visualizar A Chave Privada Que Corresponde A Esse Domínio Ou Seja Você É O Dono Desse Domínio Então Você Só Vai Poder Provar Que Você É O Dono Desse Domínio Com A Private Key Deixando Nesse Local E Hostname Aqui Também Vamos Fazer Então O Teste Para Saber Se Esse Endereço Está Realmente Funcionando Na Onion Abrindo O Tor Browser E Foi Por Isso Que Eu Baixei O Tor Browser Vamos Então Abrir O Cliente Que Agora É Tor Browser Agora Para Certificar Se O Nosso Serviço E Nosso Servidor Está Realmente Funcionando Vamos Aguardar Ele Abrir Vou Fechar Essas Telas Aqui Que Agora Não Nos Interessa Mais Bom Enquanto Ele Abre Eu Vou Fazer Uma Demonstração Também De Como Que Fica O Serviço Depois De Instalado Então Vamos Iniciar Mensa Administrativa Serviços Vamos Ver Onde Que Fica O Serviços Do Tor Ele Também Está Abrindo Vamos Aguardar Então Ele Abriu Aqui Para Minha Serviços Vou Maximizar Essa Tela Então Vamos Ver Aqui Na Lista De Serviços Vamos Ver Onde É Que Ele Ficou Ele Está Aqui Tor Win32 Service Agora Ele E Vejam Que Aqui Ele Está O Caminho Executável Com C Tor Tor .tgz Nt Cerce E O Arquivo De Configuração Do Tor Que Fica Em C Barra Data Barra Conf Tor .txt Está Com Inicialização Automático E As Coisas Configuradas Como Serviço Normal Igual Os Outros Serviços Que Temos Aqui Então Agora Ele Já Vai Ser Capaz De Iniciar Automaticamente Durante O Boot Você Não Vai Precisar Abrir O Tor Browser Você Não Vai Precisar Estartar Nada Porque Ele Já Vai Estar Estartado Na Inicialização Do Sistema Inclusive Igual Os Demais Serviços Demonstrado Então Onde Fica O Serviço Do Tor Ele Já Abriu O Cliente Agora O Navegador Tor E Vou Ir Para Esse Endereço Vou Clicar Aqui Não E Agora Vejam Dois Pontos Barra Barra Local Host Ela Está Abrindo No Nosso Sopa De Letrinhas Ponto Onion Vejam Aqui Que Está Aqui O Nosso IIS7 Rodando Se Fosse O Apache Aparecia IT Ou It Works Também Então Essa Aqui É A Página Do IIS7 Que Configuramos Aqui No Servidor Lógico Que IIS E Apache São Servidores Web Então Você Pode Também Usar Ingen Você Você Pode Usar Cherokee Você Pode Usar Qualquer Outro Servidor Web Da Sua Preferência Ou Que Você Que Que Instalar Realmente Até Mesmo Não Servidores Web Por Exemplo Um Servidor Que Seja Um ICCast Ou Um Simple Cast Por Exemplo Que São Servidores HTTP Mas Não Tem Um Servidor Web Rodando Nele É Só Um Servidor Para Uma Rádio Web Por Exemplo Você Pode Fazer Vimos Que O Servidor Então Está Rodando Perfeitamente Como Um Serviço E Agora Então Eu Vou Fazer A Demonstração De Como Você Pode Fazer A Configuração De Um Domínio Personalizado Vimos Que Quando Você Gera Um Domínio Por Conta Do Tor Vou Demonstrar Aqui Para Vocês Se For Aqui em C Data Tor Hide And Service Host Name Você Vai Poder Abrir Com O Bloco De Notas E Vai Ver Que É Sopa De Letras Porque São Várias Letras E Números Ponto Onion Agora Será Que Dá Para Personalizar Esse Endereço Em Partes Vejamos Esse Endereço Aqui Você Tem Esses Caracteres Aqui Mais Esses Caracteres Aqui Então Você Tem A Divisão Dos Caracteres Aqui Existe Uma Forma Que Se Chama Garlic Ou Chalote Que Você Pode Configurar Esses Endereços Para Serem Personalizados Até Os Primeiros Oito Caracteres Ou Seja Esse Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Você Pode Personalizar Esses Primeiros Oito Caracteres Aqui Ou Os Últimos Oito Caracteres Tanto Faz Dependendo Do Seu Processador E Se Você Tiver Um Processador Bom Se Seja Sei Lá Um Uma Super Máquina Ou Um Super Computador Pode Ser Até Mais Caracteres Você Pode Poder Gerar Com O Chalote Ou Com O Garlick Mas Isso Vai Da Sua Configuração Do Seu Computador Então Com Isso Você Vai Poder Gerar Domínios Com Os Primeiros Oito Caracteres Personalizados Vamos Então Fazer A Configuração Obviamente Que Esses Primeiros Oito Caracteres Vão Ser Personalizados Por Exemplo Ah Eu Quero O Site Por Exemplo Digamos Um Site Que 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 Personalizar Por Exemplo Silk Road Por Exemplo Aí Você Coloca Silk Road E Sopa De Letrinhas Ou Então Sopa De Letrinhas Silk Road .onion Também Pode Fazer Essa Configuração No Seu Host Name Isso É Uma Configuração Personalizada Vai Levar Alguns Dias Para Você Fazer Obviamente Se Você Colocar Mais Que Alguns Caracteres Como Eu Demonstrei No Conceito Teórico Desse Tutorial Desse Vídeo Então Eu Demonstrei Como Fazer Como Que Fica A Tabela De De Tempo Para Gerar Um Domínio Personalizado .onion Como Você Pode Ver Lá Então Você Vai Levar Muito Tempo Para Fazer Mas Se Você Colocar Por Exemplo Três Cinco Caracteres É Um Pouquinho Mais Rápido E É Um Pouquinho Melhor Também Então Vamos Fazer A Configuração Primeira Coisa Você Vai Abrir O Seu Tor Browser Star Tor Browser Esse Link Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Vou Esperar Ele Abrir Aqui Enquanto Isso Eu Vou Pegar O Link Muito Bem Eu Peguei Aqui Então Link De Download Do Garlick Vamos Vou Abrir Então Esse Endereço Aqui No meu Tor Você Vai Visitar Esse Endereço Aqui Garlick 7 Sopa De Letrinhas .onion Eu Vou Deixar Esse Link Também Na Descrição Do Vídeo Com Todos Os Arquivos De Configuração Tudo Prontinho Para Você Configurar Também No Windows Acessando O Site Do Garlick Você Vai Vim Aqui Nesse Link Aqui Que É The Current Release Garlick 0.0.5.3 Multire Trata Você Vai Clicar Nele Vai Baixar O Ex E Vai Transferir Guardar O Ficheiro E Vai Salvar Na Sua Área De Trabalho Salvar Esse Arquivo Não É Um Arquivo Muito Grande Vou Fechar Agora O Navegador E Vou Fechar O Tor Browser Vou Dar Duplo Clique No Garlick Dando Duplo Clique Vai Executar Aqui Temos O Software Do Garlick Como Você Pode Ver Aqui Temos As Configurações Find Match Que Você Vai Digitar Por Exemplo Um Personalizado .onion Cancel Para Cancelar Vai Girar Um Random Address Aqui Que Você Gera Assim Você Abre O Programa Você Gera Um Random Address Ou Seja Um Endereço Aleatório Exit Para Sair Do Software Number Of Threads Que Você Vai Colocar Aqui O Número De Núcleos Do Processador Que Você Tem Por Exemplo Aqui Eu Tenho Um Núcleo Só Então Vou Selecionar Um Você Abre O Seu Gerenciador Tarefas E Verifica Quantos Núcleos Você Tem Aí Você Coloca Em Threads O Número De Núcleos Hostname Aqui Você Vai Pegar O Nome Do Hostname E O Private Key Temos Também As Options Que Você Vai Poder Configurar O Software Por Exemplo Para Remember Benchmark Que Vai Ser Para Lembrar O Benchmark Do Sistema Para O Software Lembrar O Benchmark Para O Software Lembrar O Número De Threads Que No Caso Número De Núcleos Do Processador Remember Remember Search Term Que Ele Vai Salvar O Que Você Colocar Aqui De Números E Letras E Remember Last Window Position É Onde Fica A Posição Do Tor Generation Na Tela Aí Você Vai Poder Fazer Um Recall Disso Também Vai Poder Gerar Um Log Não Vai Gerar Log Nessa Opção Vai Gerar Um Single Log Ou Seja Todos Os Domínios Ponto Onio Que Você Gerar Vai Ficar Num Arquivo De Log Só Ou Em Log Separados Eu Prefiro Log Separados Mas Vai Vai Da Sua Configuração Clique Em Close Save Results Você Vai Salvar O Que Foi Gerado Aqui Então Eu Vou Fechar Esse Software E Vou Fazer A Demonstração Agora Vou Dar Duplo Clique Executar Vou Colocar Aqui Por Exemplo Teste Fecha Que Teste Vai Levar 14 Segundos Para Gerar Se Eu Colocar Um S Ele Já Vai Levar 7 Minutos Para Gerar Se Eu Botar Cinco Dias Outro Caractere Cinco Meses Mais Um Caractere Quinze Anos Mais Outro Quinhentos Anos Dezesseis Milênios E Assim Vai Aumentando O Pelo Número De Caracteres Que Você Colocar Aqui Então São Tempos Muito Grandes Que Você Vai Poder Colocar Aqui Mas Ele Vai Ficar Girando Durante Todo Esse Tempo Então Já Pensou Você Girar A Chave Por Bilhões De Por Exemplo Então É Muito Tempo Por Isso Que Você Deve Criar Apenas Endereços Dominions Ponto Onion Que São Pequenos Assim Vamos Então Gerar Um Pequeno Aqui Só Para Demonstração Obviamente Que Se Você Quiser Deixar O Seu Computador Ligado Por 25 Dias Um Mês Para Gerar A Chave Não Tem Problema Você Pode Deixar Também É O Que Eu Diria Assim Test Vou Clicar Aqui Find Match Ele Está Gerando Então O Domínio Personalizado No Caso E Vamos Aguardar Obviamente Que Se Você Quiser Você Pode Também Minimizar Ele Para Ele Minimizar Ele Vem Aqui Pro System Tray Veja Que Ele Girou A Chave Aqui Levou 50 Segundos Para Gerar Apenas Test Apenas Os Caracteres Test O Que Que Eu Posso Fazer Eu Posso Então Arquivo Vou Salvar Aqui Dentro Da Past Store Browser Mesmo Ou Também Eu Posso Selecionar Isso Aqui Tudo E Salvar Num Arquivo Private Underline Key Também Vou Abrir Aqui A Pass Que Eu Salvei Então Eu Salvei Aqui Host Name Bloco De Notas Aqui O Test Sopa De Letrinhas Ponto Onion E A Chave Privada Desse Sopa De Letrinhas Ponto Onion Eu Vou Pegar Essa Private Key E O Que Eu Vou Fazer Com Ela Vou Ctrl X Vou Aqui Na Pasta Data Tor Hide And Service Só Que Eu Vou Precisar Parar O Serviço Antes Vou Então Abrir Aqui Os Serviços Antes De Colocar Esse Arquivo Vou Parar O Serviço Do Tor Um Serviço E Vou Deletar Isso Aqui Vou Jogar Para Vou Dar O Ctrl Ver Coloquei A Private Key Aqui Agora Vou Iniciar Ele Iniciou Vamos Ver Agora O Host Name Isso Para Confirmar Se Ele Girou Certinho A Minha Chave Aqui Ele Girou Perfeitamente A Minha Chave Veja Test Sopa De Letrinhas Ponto Onion Vou Pegar Esse Test Sopa De Letrinhas Ponto Onion Da Ctrl C Fechar Isso Aqui Fechar Isso Aqui E Abrir Tor Browser Para Ver Se Realmente O Meu Endereço Vai Funcionar Certinho Na Onion O Que Pode Acontecer Você Pode Levar Dias Meses Para Gerar Chave E A Chave Se Corromper Aí Se A Chave Se Corromper Ele Parece Que Vai Funcionar Certinho A Chave Só Que Você Coloca Ele No Tor E Vai Rodar E Ele Não Abre Aí Ele Dá Erro Aqui Não Aqui Como Agora Ele Abriu Então Minha Chave Girou Perfeito Há Casos Que A Chave Não Gera Muito Bem E Que Acaba Dando Erro Nesses Casos Você Vai Ver Que Ele Vai Gerar Uma Chave Completamente Diferente Do Que Você Solicitou Aí Nesses Casos Você Tem Que Refazer A Geração De Uma Nova Chave Obviamente Então Você Refaz A Geração E Coloca A Chave No Tor Ou No Tor Browser Se Preferir Fazer Uma Configuração Mais Simples Você Pode Fazer No Tor Browser Também Não Tem Problem Se Você For Fazer Com Tor Rodando Como Um Serviço Então Você Faz Isso Você Coloca O Private Key Dentro Do Tor Na Pasta Do Tor E Roda Ele E Ver Se Está Funcionando Corretamente Se Bater A Informação Do Endereço Aqui Com Esse Aqui Que É O Host Name Se As Informações Forem Iguais Como Você Pode Ver Aqui Teste Se For Igual Essas Duas Informações Aqui Se For Exatamente Iguais Então A Chave Gerou Perfeitamente Se Aqui For Diferente Entre Esse Aqui E Na Geração Da Chave Então Você Vai Ter Que Refazer Refazer A Geração Dessa Chave Muito Bem O Uso Do Software É Isso Vou Fechar Isso Aqui Fechar Isso Aqui Fechar Isso Aqui Mais Uma Demonstração Então Do Software Você Dando Aqui Executar Ele Voltou Aqui Meus Caracteres Vou Minimizar Ele Minimizei Onde Que Ele Vem Ele Vem Aqui Olha Fica Aqui Em Aí Do Aqui Na Cebolinha Aqui Nesse Aqui Você Dá Duplo Clique Nele Ele Entra Aqui Opa Abriu Aqui Uma Outra Página Então É Isso Essa É A Geração Do Garlick No Caso Para Fazer Um Domínio Personalizado Você Tem Por Exemplo Aqui No Caso Se Eu Colocar Muitos Caracteres Eles Vai Levar Alguns Meses Para Girar Por Exemplo Se No Caso Aqui Eu Coloquei Test Que É 1 2 3 4 5 6 7 8 Caracteres Se Eu Colocar 8 Caracteres Com O Meu Processador Ele Vai Levar 5 Dias Para Gerar Então Só Depois De 5 Dias É Que Eu Vou Ter O Resultado Do Meu Endereço Ponto Onio E Se Eu Colocar 9 Caracteres Já Vai Levar Anos Para Meses Para Gerar Para Minha Essa Chave 5 Meses Se Eu Colocar Mais 1 10 Caracteres 15 Anos Então É Muito Tempo Muito Tempo Para Esperar Uma Geração De Uma Chave E No Caso Aqui É Um Tempo Projetado Pode Ser Até Que Leve Muito Mais Tempo Do Que Foi Projetado Aqui Isso Aqui É Só Um Cálculo Raso Mas De Quanto Tempo Vai Levar Para Gerar Esse Domínio Ponto Onion Vou Fechar Então Isso Aqui Foi Feita Então A Demonstração E É Isso Agora Então Vou Fazer As Mesmas Demonstrações De Tor Browser Vidalia E Tor Rodando Como Serviço E Também A Geração Com Xalote No Caso Aqui Do Windows É O Garlick Mas Do Linux é Xalote Vou Fazer Essa Demonstração Toda Também Pro Linux Então Vou Fazer Demonstração Do Linux Agora No Nosso Tutorial Para Instalação No Linux No Caso Para Configuração De Host No Linux Eu Tenho Uma Máquina Com O Centio S7 Vou Fazer Logon Com O Usuário Normal E A Primeira Coisa Que A Gente Vai Fazer Agora Nesse Primeiro Passo Que É O Mais Simples É A Instalação E Também A Instalação Do No Caso A Execução Do Tor Porque A Instalação Ele Não É Tão Instalável Assim Também Não Então Vamos A Configuração Agora Que Ele Está Abrindo Agora Eu Tenho Que Carregar O Sistema Mas Enquanto Ele Carrega Então Tem Que Dar Algumas Informações Importantes Neste Passo Não É Necessário Desativar C Linux Nem Nada Se Você Quiser Desativar Configurar C Linux É Opcional Porém Ele Vai Funcionar Normalmente Tem Também Softures Para Gerência Que Eu Vou Demonstrar Aqui E Eu Vou Demonstrar No Caso Do Vidalia Como Vidalia Não Tem Mais A Configuração Dela Não Está Mais No Repositório Então Vou Demonstrar Só Com Tor Browser Vamos Então Fazer O Seguinte Vamos Em Aplicativos Utilitários Terminal Enquanto Ele Faz Do Tor Primeira Coisa Logar Como Super Usuário No Caso Root Fazer Logon Aqui Primeira Coisa Em Update Dois Cês Comerciais E Um Install HTTPD Enter Vai Fazer Atualização Do Sistema Em Primeiro Lugar E Agora Vai Fazer A Instalação Do Apache HTTP Server Y Para Aceitar E Agora Vai Fazer O Download E Instalação Eu Vou Então Abrir Aqui O Navegador Firefox Normal Ele Já Está Terminando De Instalar Ali Mas Eu Vou Abrir O Firefox Enquanto Ele Instala Ele Já Está Terminando De Instalar Tudo Agora Vai Verificar Os Pacotes E Vai Finalizar A Instalação Enquanto Isso Aqui O Navegador Abriu Enquanto Ele Abre Aqui Pronto Já Terminou De Fazer A Instalação Do Apache HTTP Server Bom Primeira Coisa Então Que A Download Do Tor Que Daí Vai Facilitar Para A Gente Então Tor Project .org Vamos Lá Em Tor Project .org Fazer Novamente No Caso Aqui Para Explicação Download Do Tor Vou Clicar Aqui Download Vamos Selecionar Aqui Tor Browser For GNU Linux Vou Selecionar Aqui A Linguagem Português Download Tor Browser Parece Que Aqui Ele Vai Baixar O Tor .xz No É O Pacote Instalável No Caso É Um Executável Para Linux No Caso Ele Está Baixando Aqui Vamos Então Aguardar O Download Eu Ia Fazer A Explicação Do Apache Primeiro Mas Eu Vou Esperar Primeiro O Download Bom Ele Está Terminando De Fazer O Download E Fez Download Aqui Eu Vou Clicar Aqui Para Abrir A Pasta Onde Ele Está Está Aqui Na Pasta Download Digitar Local Host Ele Vai Dar O Erro Perfeito Vamos Então Fazer A Configuração Do Apache HTTP Server Primeira Coisa Então CHK Config HTTP On CHK Config HTTP On Para Ele Inicializar O Serviço Do Apache Durante O Boot Do Sistema Ou A Inicialização Do Sistema Vamos Dar HTTP Conf HTTP .conf Aqui Está Todo O Arquivo De Configuração Do Apache HTTP Server Eu Tenho Aqui De Principal O Listem Espaço 80 Que Daí No Caso Apache Vai Ouvir Nessa Porta Tem Toda Configuração Dele Aqui Só Para Demonstração Obviamente No Caso Do Apache Você Vai Configurar E Instalar Ele Normalmente E O Document Root Que Html Vou Dar Um Dois Ponto Que Para Sair Do Arquivo Isso Aqui É Só Para Demonstração Não Vou Ensinar Como Faz O Apache HTTP Server Porque Na Descrição Do Vídeo Vai Ter Todos Os Links Para Você Configurar O Apache Inclusive No CentOS Então Confira Na Descrição Essa Configuração Aqui Que Eu Não Vou Demonstrar Agora Porque O Nosso Objetivo Aqui É A Demonstração Do Tor Browser No Caso Depois Demonstração Do Tor Rodando Como Um Serviço Então Muito Bem Eu Vou Dar Um Service HTTP Start Para Inicializar O Serviço Vou Dar Um Tail Menos F Barra Var Barra Log Barra HTTP Access Underline Log Isso Aqui É Para Visualizar Quando Eu Tiver Acessos No Site Vou Clicar Aqui Para Atualizar Página E Vejam Que Aqui Já Está Funcionando O Apache HTTP Server Vou Aqui No No Meu Log Veja Que Aqui Já Teve O Acesso De Local Host Então Isso Aqui Já Está Perfeito Já Está Funcionando Aqui Na Minha Rede Interna Local No Caso Vou Minimizar Tudo Vou Então Extrair Esta Pasta Vou Extrair Para Deixa Ver Aqui Bom Vou Abrir Com Gerenciador Compactação Primeiro Isso Aqui Eu Estou Usando Sistema Gráfico Obviamente Ele Vai Ler O Arquivo Tor Browser Linux 32 5.5.3 No Caso A Versão Que É Atual E Está Aqui Vou Extrair Para Local No Caso Área De Trabalho Então Vou Voltar Aqui Área De Trabalho Vou Clicar Em Extrair Então Agora Ele Está Extraindo Então O Arquivo Do Tor Browser Muito Bem Fechar No Caso Extrator De Arquivos E Vou Dar Duplo Clique Em Tor Browser Na Pasta Do Tor Browser Se Quiser Escolher Um Descompactador De Arquivo De Sua Preferência Eu Usei O Do Sistema Mesmo Para Mim Tanto Faz Duplo Clique Em Tor Browser Setup Ele Já Se Transforma Em Outro Parece Que Eu Baixei O Arquivo Errado Se Der Algum Erro Desse Tipo Aí Tem Que Voltar Lá No Site Do Tor Browser E Fazer O Download Corretamente Dele Apesar De Que Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui É Esse Aqui É Um Sistema De 64 Bits Eu Baixei Na Verdade Versão De 32 Bits Então Vou Voltar Aqui Tor Browser For 64 Bits Vou Clicar Aqui Antes Vou Selecionar Português Vou Clicar Aqui Para Baixar O Tor De 64 Bits Eu Cliquei No Primeiro Mas Na Verdade O Meu É O Segundo Por Causa Da Configuração Do Sistema Bom Então Vamos Aguardar Então Download Essa Pasta Que Vou Ter Que Excluir Ela Bom Se O Tor Não Funcionar Você Já Sabe O Que Fazer É Só Selecionar A Versão Do Seu Sistema Se É 64 Bits Ou 32 Bits E Fazer O Download Do Tor Vou Abrir O Gerenciador Download Para Visualização Do Tempo Que Falta Para Baixar Está Quase Terminando Faltam Alguns Segundos Vou Clicar No Icone Da Pastinha Para Abrir Minimizar Essas Telas No Caso Eu Tinha Realmente Baixado A Versão 32 Bits Essa Aqui Não Vou Precisar Mais Porque Essa Aqui Não Funciona Vou Clicar Aqui Então Para Fazer Extração Dos Arquivos Acho Que Eu Vou Abrir Com Gerenciador De Compactação Mesmo Do Próprio Sistema Que Veio Com Ele Se Você Quiser Escolher Um Descompactador De Sua Preferência Você Fique A Vontade Até Pode Ser Até Descompactar Pelo Terminal Mesmo Não Tem Problema Nenhum A No Sistema Normal Como Usuário Comum Vou Então Clicar Aqui Para Extrair Eu Vou Escolher A Área De Trabalho E Vou Extrair Agora Então Ele Está Extraindo Todos Os Arquivos Do Tor Browser Isso Aqui Eu Já Vou Fechar E Aguardar Ele Extrair Então Os Arquivos Essa É A Versão Mais Simples De Instalação Do Tor Browser Para Fazer A Configuração Do Linux Se Você Tiver Uma Configuração Um Pouquinho Mais Avançada Você Pode Aplicar A Configuração Deve Ser Essa Como Está Sendo Demonstrado No Víde Vou Clicar Aqui Em Sair Lógico Que Essa Opção É Menos Segura E Porém É Mais Fácil De Fazer Vou Então Aqui Entrar Na Pasta Do Tor Browser Duplo Clique Na Pasta Tor Browser Setup Duplo Clique Ele Já Se Transforma Num Ícone Tor Browser Agora Já Vou Fechar Isso Aqui E Aguardar Tor Browser Abrir Muito Bem Abriu Essa Tela Aqui Se Você Não Tiver Bloqueio Pela Operadora Ou Que Tiver Atrás De Um Proxie Ou Coisa Do Tipo Você Tem Que Selecionar A Configurar Se Não Se Você Tem Conexão Direta A Internet Sem Nenhuma Restrição De Sem Nenhum Bloqueio Então Você Clica Diretamente Em Ligar Clica Em Ligar E Ele Vai Estabelecer A Conexão Com Tor Essa Primeira Configuração É Para Configurar Tor Para Que Ele Possa Baixar Os Arquivos E Sincronizar Tudo Certinho Obviamente Que Essa Configuração É Só Para Fazer Isso Eu Não Vou Demonstrar Como Fazer A Navegação Na Funcional Aí Já Dá Para Fazer As Configurações Do Arquivo De Configuração Dele Aqui Você Vai Então Abrir As Configurações Vai Fazer Toda A Configuração Do Tor No Tor Browser No Caso Vou Fechar Então O Obviamente Que Nesse Tutorial Vou Explicar Também Como Faz A Configuração Com Tor Puro No Caso Isso Um Pouquinho Mais Para Frente Mas Agora Vamos Então A Configuração Tor Browser Duplo Clique Na Pasta Browser Vamos No Arquivo De Configuração Que Está Dentro De Browser Browser De Novo Não Está Aqui Nesse Local Ah Sim Então Ele Fica Aqui No Caso Tor Browser Browser Fica Dentro De Tor Browser Tudo Junto Dentro Dessa Pasta Tor Browser Tor E O Arquivo De Configuração É Esse Tor Aqui Vou Dar Duplo Clique Nele Acho Que Até Errei Aqui O Arquivo Ah Sim Errei Mesmo Esse Aqui É O Executável No Caso Então Vamos Voltar Uma Pasta Pasta Data Tor Tor RC Agora Sim Então Onde Que Fica O Arquivo De Configuração Fica Na Pasta Tor Browser Browser Tor Browser Data Tor Dentro Da Pasta Tor Você Localiza O Arquivo Tor RC E Duplo Clique Nele Dentro Deste Arquivo De Configuração Você Vai Precisar Adicionar Duas Linhas Heiden Service Dir Espaço Heiden Underline Service E Heiden Service Port Espaço 80 Espaço 127.0.0.1 2.80 Estando com esse arquivo de configuração pronto Você pode clicar em salvar Para salvar o arquivo Ou fechada ele salva Fechamos ele Salvamos o arquivo Vou voltar então na primeira pasta Que é a Tor Traço Browser Duplo clique no Tor Browser E vamos ver o que acontece Ele está estabelecendo a comunicação agora com a rede Tor E vai abrir o navegador Agora eu vou clicar aqui na pasta Browser Espera ele abrir aqui Tá Abriu Vou clicar na pasta Browser Duplo clique E vejam que aqui na lista de pastas Temos Heiden Underline Service Vamos dar duplo clique nela Temos o arquivo Hostname E o arquivo Private Key Hostname Você vai entregar Para as pessoas que querem acessar o seu servidor na Onion Vamos dar duplo clique Este aqui Foi o domínio Gerado através dessa chave Private Key Que está aqui Vamos dar duplo clique na chave Private Underline Key E aqui está a chave RSA E corresponde a essa sopa de letrinhas .onion Vamos abrir esta sopa de letrinhas .onion No navegador Vou colar aqui no navegador Tor Isso aqui eu vou deixar assim E a mesma página que você encontra Aqui em localhost Essa página aqui de teste Do CentOS no caso Mas se você estiver usando outros servidores Também vai ter que ficar a mesma coisa Então se aparecer isso aqui em localhost HTTP localhost Tem que aparecer na sua sopa de letrinhas .onion A mesma coisa Veja que aqui apareceu Na sopa de letrinhas .onion Teste 123 Que é a página do Apache HTTP Server Que é configurado aqui No servidor no caso Essa página aqui você pode editar Inclusive Adicionando arquivos em Barra var Barra www Barra html Vamos adicionar para fazer um teste Um arquivo em CD Barra var W Vamos lá Diretório Vou criar um arquivo com index.html Vim Espaço index.html Vou colocar aqui um código simples Só para demonstração mesmo Servidor do Wanderson 2.wq Gravou isso aí Vou atualizar aqui em localhost Primeiro para demonstração Então aquela mensagem que eu coloquei no arquivo de texto Está aqui Esta mesma mensagem Quando eu atualizar a página aqui no Tor Browser Na minha sopa de letrinhas .onion Ela vai ter que então Aparecer a mesma mensagem Vamos ver Servidor do Wanderson Então apareceu aqui Na minha sopa de letrinhas .onion A mesma coisa que apareceu aqui Em localhost Podemos fechar então os navegadores E note que se você fechar o Tor Browser O site vai sair do ar na Onion também Para visualizar quando tem acesso ou não do seu site Você pode acessar os arquivos de log do servidor Em barra var barra log barra httpd barra access underline log Se você localizar o arquivo de log e visualizar informações como estas Isso significa que o seu servidor já tem acessantes Ou pessoas que estão acessando o seu servidor Se não você indexa ou Enfim No caso compartilha o link com pessoas Etc. Para que essas pessoas possam visitar o seu site na Onion Para no caso visualizar a página Enfim Compartilhar arquivos Entre outras coisas Essa configuração É a mais simples a se fazer Porém É a menos segura E também É a que mais ocupa a memória do servidor Não recomendo essa configuração A menos que você não tenha um conhecimento técnico Por exemplo Se você quer abrir um site na Onion Mas você não tem tanto conhecimento técnico assim De montar servidor e tudo mais Eu recomendo então que você faça essa instalação Nesse caso em especifico Agora se você já tem um pouquinho mais de conhecimento Com Linux E com configurações de arquivo de configuração Etc. Eu recomendo então que faça a instalação personalizada Que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui No caso deste passo De configurar pelo Tor Browser É a configuração mais simples Porém é a mais vulnerável E também é a que mais ocupa a memória do servidor Então vamos fazer então agora A configuração do Tor como um serviço Que é a configuração mais avançada Um pouco Um pouco mais avançada Porém é a configuração que é mais Mais segura E que ocupa menos memória do servidor Agora então vamos a instalação do Tor como um serviço Eu deixei aqui nas minhas configurações Vou abrir aqui o Utilitários Terminal novamente Para fazer essa demonstração Eu deixei aqui instalado também No caso baixado e instalado Tor Browser Normal Eu vou logar como usuário root Senha do usuário root E para essa configuração você já tem que ter o Apache HTTP Server instalado e configurado Eu não vou demonstrar como fazer a instalação do Apache HTTP Server Pois eu já fiz a instalação do Apache HTTP Server aqui Você só deve conferir se o Apache HTTP Server está rodando Normalmente no seu sistema para fazer essa configuração Então vou abrir o navegador Firefox Vou digitar então localhost E está aqui a mensagem no caso a página servidor do Wanderson aqui configurada Se você visualizou uma mensagem em localhost Você já tem a configuração pronta do Apache HTTP Server Não é necessário fazer mais nada com relação a isso Vamos então fazer a configuração do repositório EPEL Para fazer a instalação do Apache do Tor como um serviço O Apache eu já fiz a instalação Agora então para fazer a instalação Vou clicar aqui para fazer Essa linha de configuração eu vou deixar na descrição do vídeo também Para fazer a instalação do Tor como um serviço Você deve baixar e instalar o repositório RPM Forge Se você já tiver no seu sistema instalado RPM Forge Simplesmente ignore este passo da configuração do sistema Isso para sistemas Linux CentOS Ou derivados do CentOS Se você tem sistemas do tipo Ubuntu Derivados no caso do Debian etc Você pode também ignorar esse passo e instalar apt-get install, tor e tor-arm Para fazer a configuração que eu vou demonstrar agora No caso do CentOS é esse espaço que eu vou demonstrar aqui Vou fazer então a instalação do RPM Forge no meu sistema E também vou fazer a instalação do repositório EPEL A instalação do repositório EPEL é necessária para instalar o Tor Browser Ou melhor, o Tor como um serviço Então vamos fazer a instalação com em um install E o link também do repositório EPEL No caso do RPM Forge Agora eu vi aqui nas minhas configurações que é opcional Não é necessário instalar o RPM Forge Mas o repositório EPEL é obrigatório fazer a instalação Para fazer a instalação do Tor Vamos então fazer a instalação do repositório EPEL Com um install E o link que eu vou deixar na descrição do vídeo direto Se você clicar no link também você pode fazer a mesma coisa E já baixar o repositório EPEL e fazer a instalação Também é uma possibilidade, não precisa nem usar o link Ou então fazer o download meio que offline no caso Vou apertar a tecla isso Então para fazer a instalação do repositório EPEL E está pronto Eu vou dar agora os seguintes comandos 1 Update para atualizar o repositório 2 Cs comerciais E 1 Install Tor Enter Essa é a configuração mais segura a se fazer Para fazer a instalação do servidor Para a ONU no caso Para a rede ONU Fizemos então a instalação do EPEL Agora vamos atualizar o repositório EPEL E vamos fazer a instalação do Tor Na mesma linha de comando para facilitar Agora então ele vai fazer a atualização do repositório EPEL Do RPM Forge Viu que não tem pacotes para atualizar Então ele prossegue a instalação Agora ele está marcando então o pacote Tor Para fazer a instalação no nosso sistema Veja que O software Tor Ele está no repositório EPEL Então é obrigatório o uso do repositório EPEL Para fazer essa configuração Vou então apertar Y Enter Agora então ele está fazendo a instalação do Tor Se aparecer alguma confirmação de Chave, alguma coisa do tipo S e Enter Agora então ele está finalizando a instalação do Tor E está pronto Vou agora fazer a configuração do Tor Com o comando VIN Barra ETC Tor Tor RC Enter As primeiras Essas linhas aqui Ctrl Socket Essas linhas aqui Você pode comentá-las Vou apertar a tecla Insert E comentar essas linhas aqui Essas linhas não nos interessa A linha Socksport Que você encontra aqui Descomente ela E coloque Zero Tire 9050 E coloque zero Por que? Porque eu não quero usar esse Tor Como um cliente Eu quero usar esse Tor Como um servidor E também eu vou descomentar a linha Ctrl Port Por que? Porque eu vou precisar desta linha Para configuração do ARM Que eu vou demonstrar logo a seguir Ctrl Port então está descomentada Vou descomentar também As duas linhas Heiden Service Dir Barra var Barra lib Barra tor Barra Heiden Underline Service Todos os arquivos de configuração Do seu host O host Name O private Key Vai ficar na pasta Barra var Barra lib Barra tor Barra Heiden Underline Service Vou descomentar essa linha E Heiden Service Port Espaço 80 Espaço 127.0.0.1 É para ele Pegar os arquivos Ou melhor Para ele ouvir O Apache que está em localhost E transferir como se fosse um NAT Para a rede Onion Esc Dois pontos WQ Para gravar e sair O arquivo de configuração do Tor Está pronto Não precisa fazer mais nenhuma configuração adicional Para isso Se você quiser fazer alguma configuração adicional Você pode pegar o arquivo e fazer a configuração Não vou demonstrar nada além disso Muito bem Então vamos dar o comando CHK Config Tor On Para inicializar o Tor Durante o boot do sistema Ou a inicialização do sistema E Cerce Tor Start Para inicializar o serviço do Tor Agora então ele está inicializando E inicializou Vamos então na CD Barra Var Lib Tor Enter Vou dar um ls aqui E veja que aqui ele já criou a pasta Heiden Underline service Vamos em cd Heiden Underline service LS Temos aqui então os seguintes Os seguintes arquivos O hostname e o private key Vamos dar um cat em hostname Aqui está a sopa de letrinhas .onion Que vai ser para que os acessantes Quem acessar esse servidor Tenha o acesso pelo sopa de letrinhas .onion Que é essa quantidade de letras aqui Números .onion E o private key Que eu também vou dar um cat para demonstração Aqui está a chave rsa Que corresponde a esse sopa de letrinhas .onion Feito isso você vai dar então um cat em hostname Vai copiar esse sopa de letrinhas .onion Que for gerado aleatoriamente E vai abrir o Tor browser E duplo clique no Tor browser E obviamente você já vai ver Se o site está disponível ou não Na onion Naquele sopa de letrinhas .onion Vamos então abrir o Tor Agora então o Tor é como se fosse um cliente desse servidor Ele não é mais um servidor Ele é só um cliente Vamos colar e ir Se do primeiro acesso ele der time out Ou coisa do tipo Ou que a ligação não foi possível Você aguarde um pouco Para que o servidor possa se propagar na rede onion Aqui então aquela mensagem que estava em local roxo Ou que está em local roxo Também apareceu no meu sopa de letrinhas .onion Isso significa que o meu site já Ou meu site ou minha página Já está disponível para a rede onion Aqui no Tor no caso Muito bem, já posso fechar isso aqui Já sabemos que o servidor está disponível na onion E em local roxo também Se você quiser fazer o teste, obviamente Então está pronto É só isso para fazer a configuração do servidor na onion Vamos então fazer a configuração Para gerar uma chave RSA No caso uma chave RSA personalizada Vou sair então aqui do terminal Como root E vou então fazer o download do xalote Eu tenho aqui no meu caso Um arquivo de configuração Que eu vou deixar também na descrição do vídeo Vou fazer o download então do xalote Pelo link Vou aqui abrir meu navegador Vou colocar o link aqui Colar e ir Essa configuração do Tor que eu demonstrei Para fazer a instalação e tudo mais Você também pode fazer a instalação em um sistema Que seja em modo texto Bom, aqui nessa tela você vai clicar aqui em download zip Para fazer o download do xalote Que é o que vai fazer os domínios Sopa de letrinhas.onion personalizado para a gente Os primeiros caracteres por exemplo Vamos então fazer o download do xalote master E está pronto Vou logar como super usuário SU Logar com a senha do super usuário Vamos então Aqui Fazer o download em primeiro lugar Dos Vou pegar aqui No caso do centios Você vai precisar descompactar a parte de compilar No caso do centios Você vai precisar trocar Este comando aqui por i1 Só isso Vamos então fazer a instalação Com i1 update 2x comerciais IAM install Você vai precisar então instalar IAM install Um zip Make GCC E OpenSSL Com asterisco Por que? Porque vamos precisar dessas dependências Para poder fazer essa configuração e instalação do xalote Que é o nosso software que vai gerar O sopa de letrinhas personalizado.onion Ele então está fazendo a verificação E vai fazer a instalação do OpenSSL E dos pacotes necessários GCC Entre outros Vamos então aguardar Y Para ele começar a fazer a instalação download Download e instalação Enquanto ele faz o download e instalação Vou minimizar isso aqui Vou na minha pasta pessoal E vou fazer a descompactação Aqui em downloads Xalote master Vou abrir com o gerenciador de compactação Vou extrair Extrair para Vamos ver aqui Eu vou colocar então Na área de trabalho também Para facilitar o nosso entendimento Vou clicar aqui em sair Fechar isso aqui Dentro da pasta xalote-master A gente tem os seguintes arquivos O source Que é o código que vai ser compilado Change log Readme License Make file Configure Então temos todos esses arquivos prontinhos Para fazer a instalação do xalote Vou pegar o terminal de novo Então aqui está o terminal Vamos então CD Área de trabalho no meu caso Porque eu descompactei lá Vou dar um ls Vou em CD Xalote master Se você descompactou em outro local Outro sistema Você pode também Ir até o local onde está a pasta Xalote-master E fazer essa configuração Logado como usuário root Obviamente Vou dar um ls Vou dar os seguintes comandos Ponto barra Configure Enter No caso aqui ele vai dar essa mensagem Isso aqui ignora Se der configuration successful Significa que você já tem Instalado o sistema Só que ele deu um probleminha aqui Vamos ver Vou dar um ls Deixa eu ver se com make já dá para configurar ele Sim Com make já dá para configurar Significa que deu tudo certo Se você digitar configure E depois make E der tudo certo Como mostra aqui a lista Se não deu nenhum erro Nem nada Isso significa que você pode continuar Vou dar um ls aqui Então agora ele já tem o configure E xalote Com make Vou dar um make install Para que ele possa levar Ou copiar O arquivo xalote Que é o arquivo de Digamos o executável Ou seria o .exe Ele copiaria então o xalote Para barra usr barra bin Porque ele faria essa cópia Se eu for em cd Barra para mim Configurar isso aqui como root Eu posso digitar então O comando xalote Aqui Por exemplo Posso até colocar o arquivo aqui também Vamos então as configurações Do xalote Para fazer o domínio personalizado Eu tenho aqui no meu arquivo de configuração As informações Então você descompacta a pasta Xalote Vamos então a configuração Para mim fazer um domínio personalizado Eu digito então Xalote Chapeuzinho Para que os primeiros caracteres Sejam os personalizados Então vou digitar por exemplo Test Opa não ficou aqui Chapeuzinho Test Digitamos então Chapeuzinho Test Vamos então apertar enter Ele vai então Gerar a chave personalizada Vamos aguardar Eu gerei 5 caracteres Para que ele não demore muito Para mim fazer essa geração Dependendo do número de caracteres Pode demorar mais tempo Então aqui ele gerou Para mim Teste Tarará Sopa de letrinhas Ponto óleo Eu só consigo personalizar Esses primeiros caracteres aqui Não o resto Por que? Porque Se eu for No caso Configurar ele Para muitos mais No caso Muito mais Caracteres Por exemplo Teste 1, 2, 3 4, 5, 6 Aí ele pode levar muito tempo Conforme eu mostrei Na tabelinha No conceito Teórico Eu mostrei a tabelinha De geração De geração Domínio do chalote Então se eu colocar Muitos caracteres Ele vai levar muito tempo Para mim No caso Configurar isso aqui Aqui no caso Ele passou a exibir No terminal Agora Se eu quiser Levar mais tempo Por exemplo Dias Para gerar um domínio Como é que eu faço? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a opção Chalote Menos No caso F Private Underline Key E espaço Chapeuzinho Teste Enter Agora onde que ele vai Gerar o meu domínio? Ele vai gerar Esse Essas informações Agora dentro de um arquivo Chamado Private Underline Key Vamos então aguardar Muito bem Ele gerou então Private Underline Key E está aqui Vou dar um cat Private Key E veja que ele gerou aqui Isso aqui No caso Fund Isso aqui No caso Se você for pegar Esse private Key E passar lá Para o Arquivo de configuração Do Tor Ou para a pasta Do Tor Você vai ter que apagar Essas Um Dois Três Essas primeiras Três linhas Aqui O resto Você deixa Dentro do arquivo Desde Begin RSA Private Key Até End RSA Private Key Para não Travar o Tor Isso é para não Travar o Tor Então Fizemos então A geração Pelo arquivo Temos também A opção Xalote Menos D Menos F Porque eu Usar a opção Menos D A opção Menos D Ela vai Ocultar Esse processo E vai liberar O terminal Para mim usar Para outra coisa Então vou dar Enter Ah sim Vou colocar aqui Private Key 2 Porque eu já tenho Esse arquivo Enter Então veja que eu agora Estou com o meu terminal Liberado Não vou precisar Ficar Com o xalote Usando esse terminal Posso deixar O xalote Rodando como um processo Oculto E se você Dar o comando Top Ele vai estar Aqui Xalote Rodando como Usuário Root Veja que aqui Está o xalote Agora ele deve ter Terminado de gerar Ele saiu daqui Então vamos Dar o que Aqui Veja que aqui A gente já tem A pasta Private Key 2 Vou dar um cat Private Key 2 E temos aqui Mais um Begin RSA Private Key E end RSA Private Key Vou fazer então A configuração Do Tor Aonde que a gente Vai colocar então Essa chave RSA Vou copiar ela Copiar Vim Barra ETC Ou melhor Vim Barra Var Lib Tor Hide and Service Private Key Antes de fazer Esse comando No caso aqui Eu vou editar Esse arquivo Antes Eu vou precisar Para o Tor Então Sercing Tor Stop Vou agora Abrir o arquivo Private Key E vou apagar Tudo que tem Dentro desse arquivo No caso também Eu poderia criar Um novo arquivo Mas como eu estou Fazendo esse tutorial Aqui rapidinho Para demonstração Então Eu apago Tudo que tem Aqui dentro Desse arquivo Private Key Para colocar As linhas novas No caso Se você Quiser configurar Sem Antes de gerar Uma chave Ou coisa do tipo Você também pode Apagar tudo isso aqui E vou Colocar A minha Private Key Dentro desse arquivo De configuração 2.wq Service Tor Start Vamos então No local Onde está A minha Private Key Que é o Barra var Barra lib Barra tor Barra Heiden Underline Service Eu vou dar O comando Então CD Vamos dar O ls Vou dar O cat Em hostname E veja Que o que foi Gerado aqui Em fund Match Etc Está aqui No meu Hostname Você deve Confirmar Se essa Chave Private Key Gerou Perfeitamente Se não Gerou O hostname Vai ser Completamente Diferente Do que Está aqui Então Você deve Confirmar Antes de Colocar o Serviço Permanentemente Na Onion Porque Se não Você pode Ter um Problema De não Conseguir Colocar O serviço No ar Então Vamos pegar Esse domínio Vou abrir O Tor Browser Duplo Clique No Tor Browser Ele Abriu Então Aqui O navegador Vou No caso Colar E ir Agora Então A gente Está Confirmando Para ver Se realmente Este Sopa De letrinhas Ponto Onion Vai funcionar Na rede Onion No caso O domínio Personalizado Que é o teste Etc Etc Vamos aguardar Então Para que ele No caso Faça Configuração Então Está pronto O teste Sopa De letrinhas Ponto Onion Personalizado Está funcionando Normalmente Na rede Onion No caso Via Tor No caso Pelo Tor Fechar Agora Fechar Isso aqui E Está pronto O meu Xalote Essa pasta Aqui No caso Depois Se você quiser Excluir Ela Já está pronto A configuração Do xalote Eu vou deixar Os links Tudo na descrição Do vídeo E todos os arquivos De configuração Também No caso Desse Domínio Aqui Eu também Vou deixar Na descrição Do vídeo Para vocês Visualizarem Essa página Aqui Também Ou Talvez sim Talvez não Se der a possibilidade De deixar Eu também Vou deixar Muito bem Então Era essas Configurações Para hospedagem Temos agora Também A configuração Que eu vou fazer Logo em seguida Que é do ARM Fazer o download Então E instalação Do ARM Para este Tutorial Aqui também Para a geração Das chaves Então A recomendação É No caso Da chave Se gerou A chave Levou dias Para gerar E ela não Gerou Bem Você vai ver Que o Hostname Vai ser Diferente Então Você gerou Por exemplo Teste Sopa de letrinhas Pontônio Aqui vai aparecer Outras Sopa de letrinhas Pontônio Se acontecer Isso De ficar Divergente Os dois Aí pode Descartar A chave E gerar Tudo de novo Para refazer Essa Essa chave Esse domínio No caso Porque daí No caso Ele não funcionou E também Usar a opção Menos D E menos F E botar o arquivo No caso A chave Dentro do arquivo Para que Quando fechar O terminal Coisa do tipo Não perder Essa chave Que você levou Dias Para gerar Por exemplo Isso é muito bom E durante a geração Da chave Você também Não pode Desligar Ou reiniciar O seu servidor Ou computador Você também Pode fazer Isso em um PC Também Só que Com um pouquinho Mais de processamento Obviamente E é isso Então vamos A configuração Do ARM Agora então Na configuração Do ARM Para fazer A gerência Do Tor Agora finalizando Então o tutorial Eu vou então Fazer a instalação E configuração Do ARM Primeiramente Para fazer a instalação Do ARM Você deve então Abrir o terminal Aqui no caso Você vai logar Como super usuário SU Digitar Senha do super usuário Eu tenho um passo a passo Aqui que vou deixar Também na descrição Do vídeo Como fazer a instalação Se você usa Ubuntu E sistemas derivados É APT-get install Tor-arm Agora se você Usa CentOS Derivados Como Scientific Linux Red Hat Entre outros Então é o comando IAM Install HTTPS 2. Barra Barra www.atagar.com Barra ARM Barra Resources Barra Static Barra ARM Traço 1.4.5.0 Traço 1. RPM Vamos dar Enter Ele vai fazer a instalação Do ARM Vai primeiro fazer o download Então do ARM Vai fazer a instalação Agora então Y Para fazer a instalação Do ARM E está pronto Está instalado Agora A gente dá o seguinte comando ARM Como root Ou como usuário comum Também pode Se por acaso O usuário Não conseguir No caso Dar esse erro aqui ARM Is currently running Roots permissions Ele diz que não é uma boa ideia Que se execute Como usuário root Então você pode Estartar o ARM Com o comando Sudo Espaço Menos U Espaço Tor Anon Espaço ARM Também é uma boa possibilidade De fazer No caso aqui Só para demonstração Estou rodando Como usuário root Mesmo Então aqui temos O gráfico De uso Da rede Pelo tor Agora na próxima tela Se você apertar a tecla A tecla de seta Para a esquerda Ou para a direita Você muda Os menus Então vamos apertar A seta Temos aqui Nas connections As conexões Ou seja Os eshter routers Enfim Roteadores Isso tudo Dentro da rede Onion Da rede Tor Enfim Aqui a configuração Do Tor Todas as que são Realçadas aqui Pela De uma cor Mais No caso em negrito Se você Ler E estiver em negrito Aqui Você vai ver Que são as configurações Que estão aplicadas No arquivo de configuração Que é esse aqui Então aqui temos O arquivo de configuração E O control Interpreter Que é A configuração De interpretação De comandos Daí você vai Colocar comandos aqui E o Tor Vai interpretar Para facilitar Melhor a visualização Eu recomendo que Se você estiver usando Um terminal Como esse aqui Você pode Editar Preferências do perfil E colocar nas cores No caso A cor de fundo Em preto Por que? Porque veja que Facilita E muito A nossa visualização Deste software Então aqui Vejamos Temos aqui As connections A Tor Configuration No caso aqui O arquivo de configuração Do Tor Que está aqui E o control Interpreter Daí no caso Ali para você Dar comandos Vou apertar então Duas vezes a letra Q Temos também A seguinte configuração Como aqui está No arquivo de configuração Para mim demonstrar Também o arm-i Que é a opção De configuração No caso aqui Então temos A seguinte opção Se você for Na control port Que é a diretiva Do Tor Então vamos em Vim Barre TC Tor Tor RC Você vai ver aqui Que dentro da diretiva Control port Você também tem a Hashed Control password E cook authentication No caso aqui De control port Ele está ouvindo Apenas em localhost Mas Eu quero então Que esse Tor Possa Enfim Ser gerenciado Remotamente Claro que não é uma boa opção Mas é uma opção viável A se fazer Então eu dou Insert aqui Eu vou colocar então O endereço de IP Que tem este servidor Que no meu caso aqui Eu vou vir aqui Nas configurações Que eu esqueci Qual era o endereço de IP Desta máquina Vamos aqui Nas configurações Agora que eu abri Então é 10.0.2.15 Então vamos fazer o seguinte Eu vou então Para fazer isso Remotamente Eu vou digitar Então 10.0.2.15 2.90.51 Então aqui Ele vai me abrir Remotamente Esse control port Para mim fazer a gerência Vou apertar ESC 2.wq Gravou e saiu Muito bem Eu tenho a diretiva aqui Ratchet Control Password Como é que eu gero Essa hash Control Password Eu gero com o comando Tor Espaço Traço Traço Hasht Traço Password Password No servidor Então o que eu vou fazer Eu vou aqui Colar o comando Tor Espaço Traço Traço Hasht Traço Password E a senha Que eu quero colocar Para esse Tor Que eu vou colocar Test Por exemplo Enter Ele vai me gerar aqui Isso aqui Você vai pegar Esses caracteres aqui Desde os 16 Dois pontos Até o final dele Aqui Que por exemplo No meu caso aqui é 0 Você vai copiar Isso aqui E vai abrir Tor RC E vai colar Aonde tem aqui A Hashed Control Password Eu vou apagar Esse aqui Que não me Não sei qual é a senha Desse aqui Vou colocar Colar Os caracteres Que temos aqui Da minha senha Test Porque eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Porque se eu libero A Control Port Para acesso remoto O Tor Não vai deixar Por segurança Ele não vai deixar Subir o Tor Se você Não colocar uma senha Para o Tor Se você quiser Gerenciar esse sistema Remotamente Esse Tor Remotamente Então Se você quiser Gerenciar esse Tor Remotamente Você vai ter que Obrigatoriamente Liberar Control Port Para o seu endereço De IP E também Colocar Configurar Uma senha De acesso Para que Essa gerência Possa ser feita Remotamente Se não for Feito desta forma O Tor Não vai deixar Por medida De segurança Ele não vai deixar Você configurar Remotamente Esse Tor Então Aqui eu vou dar 2.wq Para gravar Isso aí Agora Quando eu digitar Arm Eu vou precisar Então digitar Menos i Arm Espaço Menos i Isso se eu tivesse Também remotamente E o endereço E o endereço E o endereço de IP 10.0.2.15 Dois pontos E o número Da porta Que eu configurei Lá Que foi a 9051 51 Enter A partir de agora Deixa eu ver O que ele deu Refuse Vamos ver É no caso Aqui como ele está Em local Roche Ah Certo 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 Tinha esquecido De uma Uma configuração Que eu tenho que fazer Que é o Service Tor Restart Não se esquecendo De restartar O tor Agora sim Se eu der o comando Arm Espaço Traço I Espaço 10.0.2.15 2.9051 E enter Agora sim Ele vai me pedir A senha de acesso Que eu configurei lá Que é Teste No meu caso Enter E agora eu tenho acesso A Configuração Do tor Remotamente Vejam aqui Que eu tenho acesso Remoto Muito bem Então está configurado O arm E dadas Essas dicas Então vamos encerrando Por aqui Este tutorial Que já ficou Muito longo E é isso É No caso Das configurações Do arm Tanto no cliente Quanto no servidor Você vai precisar Também saber O endereço de IP remoto Do cliente E endereço de IP remoto Do servidor Para a configuração Se por exemplo Assim Você vai querer Conectar Esse arm Em outro local Então você vai precisar Do endereço do servidor E também a porta Digitando Arm-i Espaço O endereço de IP do servidor Dois pontos O número da porta Que no caso A padrão É 9051 E no arquivo De configuração Do tor Também você vai precisar Colocar Esta linha Do endereço de IP Mais a porta E também configurar A Ratchet Control Password A Ratchet Control Password Também pode ser configurada Caso você queira E no caso Instalar em localhost Como no meu caso Mas Eu recomendo Que também bote A senha em localhost Mas Localhost É opcional Agora Remotamente É obrigatório E o tor Não vai deixar iniciar Se você não configurar Essa senha Corretamente Então era isso Até o próximo Tutorial E até mais